Retornando para prosseguir a nossa conversa com Marco Jaguarito sobre música e infância. Nós estávamos falando sobre esse espectro da música infantil, dessas individualidades, diversidade que nós encontramos na infância e na música. Existem infâncias, existem músicas e essa relação acontece. Nós não podemos limitar essa dimensão e ver a infância como apenas algo homogêneo, único. Da mesma forma, ver a música infantil como uma música única. Existem várias expressões dessa música infantil e dessa relação da música durante esse período da infância. E aí nós vamos aguardar o Jaguarito, que ele deve estar já já ingressando. Peço a vocês que vão chegando aí, ficando, que a gente vai seguir com a nossa conversa. Vou guardar mais um pouquinho, que ele deve estar já já chegando. Tá bom? Pra nós seguirmos. E aí, como vocês estão? Vamos dizendo aí, gente. Vocês estão bem? Tudo bom? Estou fazendo aqui esse teste, mudando minhas lives pra segunda-feira, pra um pouquinho mais tarde. E o Jaguarito está sendo o primeiro, tentando fazer essa transição. E o Jaguarito foi o contemplado pra essa inauguração da segunda. Pronto, Jaguarito. Vamos seguir aí. Você estava falando justamente sobre esse rótulo, né? Essa homogeneidade, a música infantil tem que ser isso, e tem que ter esse tipo de linguagem, e aí você se fecha, e o caminho é só... A mão é única? Não, não. Você indicou aí vários caminhos que abrem esse esputo. A mão é ampla. A mão é muito ampla, né? Por isso que é importante a pesquisa ser uma coisa eterna, né? A pesquisa seguir nos seus caminhos e objetivos utópicos, pra ela nunca terminar. A pesquisa é uma busca por uma utopia. Então, a pesquisa, ela permite que você esteja toda hora pensando em como trazer momentos diferenciados, sair da mesmice, né? Vamos dizer assim. Isso tem me ajudado bastante a produzir material que, por exemplo, Nos últimos cinco anos, eu fiz uma pesquisa intensa de vivências de sala de aula, que eu chamei de rotinas musicais, né? E essa minha pesquisa foi baseada justamente em como eu escutava as crianças e como eu as via. Mas, primeiro, sempre, como eu as escutava. E a partir desse processo de escutar as crianças é que eu formava as minhas propostas. E muitas das coisas que as crianças falavam ou propunham, né? Isso faz acessar aquela memória da minha origem musical, né? Do que eu escutava sempre, né? Do que eu procurava escutar. Ou do que eu sempre fiquei muito atento em escutar, né? A escuta é uma coisa que ela não fecha, né? Não tem pálpebra, né? Alguém já disse isso e eu não estou lembrando quem. Mas, né? Fechar os olhos é muito fácil. É só fechar as pálpebras. Agora, fechar os olhos vivos, você não vai conseguir... De jeito nenhum. Porque tem esse ouvidão aqui, ó. Olha o tamanho do ouvidão que a gente tem. Daqui até a ponta do pé. Ouvidão desse aqui. A escuta, a gente é uma corda ali em vibração quase, né? Uma tripa esticada. É. E, assim, esse ouvir os alunos, o que eles propõem, é justamente o que significa a tal da música infantil para mim. Mas ela não se limita só a escutar as crianças. E sim, escutar também os adultos quando eles estão em um momento leve, de brincadeira, ou num bom convívio social. Você escutar como as pessoas se expressam, como as pessoas reagem. Isso é muito interessante. Para mim é muito prazeroso você poder se divertir com aquela escuta, né? De uma risada de uma pessoa. E você se diverte com a risada da pessoa porque aquele som te faz bem. Ou ouvir uma pessoa contar uma história porque ela conta uma história de um jeito que te faz bem. Que te faz sentir bem, te faz sentir interessado. Da onde vem isso? Afeto. Quando você trilha aí os afetos, né? Quando você tem afeto por alguma coisa, você vai ficar ali. Não tem jeito. Como tem nove pessoas aqui que estão afetuosas com a gente, estão aqui com a gente. Isso é maravilhoso. E assim a gente caminha. Então eu produzi esse material de sala de aula, que eu chamei de Rotinas Musicais Vivendo nos Somos, né? Vivendo nos Somos ou Rotinas Musicais. E aí eu fiz um show. Aí tem lá, inclusive falando de novas músicas, quem quiser procurar lá no meu YouTube, tem todas as músicas que eu fiz nesse show. Que foram músicas de processos de composição a partir da escuta de crianças e do meio que eu vivo, do meio escolar. Em casa também, né? É muito louco, assim. Você ouvir, procura lá, Paiasso Musical, Marco Antônio Jaguarito no YouTube. Você está participando de um festival virtual, não é? Ainda estão abertas a votação, né? A votação é até amanhã. Meu primeiro festival, né? É, do Marcelo Serralva. Eu estou com a música Gafo ou Gafanhoto. O Gafo ou Gafanhoto é uma música que tem um estímulo para o pular, né? Para o movimento do corpo mesmo, mas não é o pular pelo pular, mas é o pular em suas várias possibilidades. E pular como um gafanhoto... Você imagina um gafanhoto, você está quase que um sapo ali, ou coisa do tipo, né? Quando a pessoa vai tentar imitar um gafanhoto, ela quase imita um sapo também, do mesmo jeito. Coloca no meio das pernas, duas mãos, assim. Vai, faz o gafanhoto. Um dia eu ouvi um aluno assim, ó. E aí me parecia... Não sei porque na cabeça veio um gafanhoto. Aí ficou ouvindo essa frase. Pula, gafanhoto. Pula, gafanhoto. Então, ele ficava fazendo um som muito louco, assim. Ele estava numa viagem ali, brincando de algum bicho. E eu resolvi nem perguntar, só fiquei observando e escutando o comportamento dele. E aí veio esse pula gafanhoto. E o pula gafanhoto, ele pula de... A proposta dele é bem rítmica, assim, de se soltar, né? E ela está concorrendo nesse festival. Eu achei uma iniciativa muito incrível, muito, né? Cabeça, mete a cara tapa, como se diz, né? O Marcelo Serralva botou a cara tapa e vamos fazer esse negócio acontecer. E esse repertório, ele foi construído a partir dessa interação. Ou de memórias, né? Minhas. Que acabam convergendo com a memória de outras pessoas que elas vão se identificando. É por isso que eu acredito que as músicas que falam sobre relacionamentos, amor, elas pegam a gente de um jeito que a gente se identifica com aquele momento, né? Às vezes a gente tem uma história de amor e a gente tem uma trilha sonora dessa história de amor. E quando essa história de amor se acaba, aquela trilha sonora não se acaba. E isso tem a ver com a questão do afeto. Porque as afeições, né? Tem tanto as afeições de print, vamos dizer, de print que trabalha com a parte da satisfação, com a parte da alegria, né? Mas tem também os afetos que trabalham com o print da dor. E por isso que os afetos, nesses dois polos, nós devemos ter cuidado, né? Quem está numa relação musical com o outro, tem que entender que do mesmo jeito que pode haver o print bom, gostoso, saboroso, né? O que vai ficar nesse sentido de trazer boas recordações, de trazer uma experiência lúdica nesse sentido. Mas tem o print também péssimo, que é o que vai deixar amargor, repulsa, distanciamento. E a gente tem que olhar essas dimensões das afeições como um todo, né? Essa questão da afeição. Isso que você fala está muito dentro do que eu acredito muito também, que é uma pesquisa que está ficando cada vez mais evidente no trabalho do Estevam, né? Que atualmente a gente acompanha bastante ele. Ele fala dos opostos complementares, né? Ele usa a questão do tibim, do tibum, como um exemplo de opostos complementares. Que pode ser, tem aí mil e uma possibilidades de ser alguma coisa, esse oposto complementares. E isso eu vejo como opostos complementares também, né? Esse momento lúdico e esse momento mais melancólico, vamos dizer assim, né? E isso é muito interessante você saber trabalhar também. Sabe que nisso eu trabalho, tem uma música que eu trabalho com a localidade também. Eu gosto muito de trazer a localidade do município como uma coisa presente. E aqui tem o rio Itapocu. E aí eu falo... Lá no rio Itapocu Eu vi um sapo meio jururu Lá no rio Itapocu Eu vi um sapo meio jururu Estava sozinho, tristinho e chorando Com saudades da dona Sapa Nessas horas as crianças choram Elas ficam tristes, algumas me consolam Porque eu faço uma dramatização Eu então ofereci Um suco de caju e ele fez E aí ele sai feliz e superou aquela dor Entendeu? Então é você trabalhar essas variações também, né? De uma forma lógica A criança, ela tem emoções Que precisam ser trabalhadas e acolhidas Outra coisa que é muito estereotipada Nessa relação música e infância É esse clima show da Xuxa o tempo todo Exato, meu Isso é... Eu vou chegar no berçário Eu vou chegar no berçário Que tem os bebês completamente Estão num momento desconfortável Não tão legais Estão chorando Estão reclamando Estão se expressando da maneira Que o bebê se expressa Que é chorar E você chegar lá fazendo o show da Xuxa É um tiro A voz Até o jeito da colocação de voz Só falta um chuchu, chuchu, chachachá E o repertório pegando E abafa aquela expressão sonora Que a criança tem Do choro, da angústia Não acolhe, não escuta Sabe o que eu faço nessa hora? Nessa hora, sabe quem é o recorro? Quando o bebê tá assim As professoras que eu... As salas com as professoras que eu atendo Elas já entenderam Que eu não vou fazer o show da Xuxa Olha aqui, não chora Não chora, alegria, alegria Não, não é isso É acolhimento É sensibilidade É um momento que eu vou ficar Que a criança vai olhar pra mim com confiança Aí eu recorro Muitas vezes eu recorro ao Tiago York O Tiago York Eu chego e fico Aí eu falo A questão da... O uso da nossa língua primária mesmo Os balbucinhos, né? A questão da sua vida Nham-nham, nham, nham, nham... Nham-nham, nham, 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 nham... Haut! E linda do jeito que é Da cabeça alta, do jeitinho que fui É, e só de pensar, sei que já vou estar Morrendo de amor De amor Pois é E vou fazendo essa interação, essa dinâmica Com uma música que não é uma música infantil Mas que é uma música que eu vi nela Uma possibilidade de trazer esse acolhimento De trazer uma oportunidade da criança Principalmente dos bebês Perceberem que eles podem brincar com os balbucios Que é a nossa primeira, vamos dizer ali Forma de tentar emitir alguma sonoridade As garatuxas sonoras, né? Isso, as garatuxas, ótimo Esse termo, perfeito E você oportunizar essas brincadeiras E aí o adulto olha Um adulto um pouco mais Mais leigo, vamos dizer Olha aqui, ele tá fazendo umas bobeirinhas com a criança Não, eu não tô fazendo bobeirinha com a criança Eu estou conversando com a criança Como se eu estivesse conversando com você Mas eu tô conversando ao modo E é muito legal Que as crianças, elas entendem isso E o choro se transforma em sorriso E sorriso E tranquilidade E calma E aí tem um problema em relação a isso Porque aí você vira um objeto de desejo das professoras Parou? Tá uma bagunça? Chama o Marco Chama o Marco aqui pra ele acalmar as crianças Pra ele tocar um violão pra essas crianças E não é bem o objetivo acalmar a criança Acalmar a criança é um processo Pra que eu possa alcançar os meus objetivos Que é dela brincar com essa percepção rítmica do balbucio De ela trabalhar a literalidade da escuta Enfim, de várias outras coisas Então... Mas enfim, Marco Eu não sei, né? Eu não sei quantos anos você tem Eu tenho 39 Pronto Estamos pertinho, então Eu, nos meus 41 anos Eu tenho um posicionamento muito tranquilo Em relação a... Essa questão, como eu lhe falei no início Dos rótulos, do nome que é dado Ah, é a professora que vai divertir Ah, chama ali pra ela deixar as crianças felizes Eu tenho uma consciência muito grande Do que eu faço e do que eu quero Claro que eu não tô dizendo aqui Que nós vamos como classe, né? Como estrutura dentro de um organismo institucional, né? Eu até um dia desse estava contando aqui Não sei nem que contexto Eu estava contando Que eu já trabalhei num ambiente Que nos chamavam de cigarras Nesse sentido pejorativo, né? Os professores de arte Ah, lá vem as cigarras Falavam assim conosco Só pra você entender Não fazem nada da vida Só cantam É, esse era o ímpeto Do que elas estavam brincando Cantar e fazer nada É Aí nós, na época Tentamos nos posicionar, né? Tudo, claro Eu tinha um jeito de contar Até aquela história diferente Eu contava fábula toda diferente Pra poder não ajudar no reforço Dessa ideia Só que ao mesmo tempo Eu com os anos Eu fui serenando, sabe? Nossa Se elas não estão tendo a dimensão Que mesmo quando você vai e acalma Tem um conhecimento profundo por trás Ela pode reduzir isso Aí vem acalmar Né? Parece algo simples, né? Mecânico Mas tem todo esse processo do encantamento Que a sua esposa lembrou bem Só que esse processo do encantamento É uma ciência nesse sentido, né? Exato Você não encanta alguém De forma aleatória Você entende bem Todas as porções Sabe bem manipular Tudo que tem dentro daquele caldeirão Que encanta É uma alquimia, né? Uma alquimia É uma ciência Nesse sentido Você sabe o que você deve colocar O que você deve tirar Então, quanto a isso Às vezes eu vejo muito Assim, eu estou falando isso aqui Pra quem está ouvindo Você tem que ouvir isso depois, não sei Mas só pra gente também Se tranquilizar mais Eu vejo que tem muito essa preocupação Ah, eu não faço recriação Eu sou educadora musical Ou então Eu sou também musicoterapeuta, né? Eu escuto muito isso Ah, eu sou musicoterapeuta Eu não sou educadora musical E a gente fica nessa preocupação De demarcação de lugares Esquecemos esse processo De encantamento Que por mais que o rótulo Que é dado Ah, ela está lhe divertindo as crianças Está batendo um violão Que aqui no Ceará Quando você pensa em bater o violão Na sala de aula É altamente pejorativo Pra alguns professores Ah, o professor de música É aquele que bate um violãozinho Né? Usam muito essa frase Então, eu acredito Que a gente também tem que Sabe? Sabe aquela coisa? Claro que você não deve perder a militância Eu não estou dizendo isso Que a gente vai ficar Uns bocosão, apático Não é isso Não é isso, gente Né? Mas esse sentido mesmo De até Eu vou acalmar mesmo E que poder Ter esse encantamento De acalmar Exato Né? Mas esse ponto Que você está tocando É muito sensível E é chave Assim É fantástico Porque Essa serenidade Ela é necessária Dentro da militância A serenidade É muito necessária Dentro da militância Quando a gente Aí parece aqueles papos Dos tiozinhos Quando a gente Era mais novo A gente brigava mais A gente batia Mais o pé E não sei o que Mas, cara É a questão De você Entendendo Dia a dia A realidade Das coisas E percebendo Que algumas coisas Precisam Precisam de um tempo Muito maior Do que você imagina E que sozinho Você não vai conseguir Mudar muita coisa Então eu prefiro Encarar a recriação Como uma recriação Eu faço uma recriação Da recriação Né? É pensando Justamente Nesses meus potinhos Aí De alquimista De cientista Como é o que eu Misturo É o que eu vou usar Nessa Nessa minha Recriação Recriada Porque a recriação Por recriação Ela vai Ela vai Ser uma coisa Meio de bolo Da corte Mesmo Para Você fazer Uma coisa Superficial Que causa Uma risada De dez segundos E acabou Não Mas a recriação Recriada Ela proporciona Esse riso Mas ela proporciona Um momento De satisfação De lembrança De como uma coisa Boa E não Ah, como aquele Cara que tocava Violão Era um idiota Uma coisa desse tipo Não, aquele cara Do violão Ele tocava De um jeito Que Às vezes a gente Escuta muito isso Aquilo que ele fez Ele tocou De um jeito Que, sei lá Envolvia mais Todo mundo E a gente queria Escutar mais Isso é um grande Diferencial Porque Quando a gente Pensa nas questões De ressonância Como a gente Proporciona A ressonância Como a gente Está travando Jaguarito Está travando Está travando Roda 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 Avisa Está travando Não está saindo Cortando E sua imagem Congelou Acho Não sei se é bom Mais ouvido Você está ouvindo? Espera aí Está travando E está cortando Cortando Está rodando Voltei? Voltou agora Acho que agora voltou Voltei? Agora voltei Voltou A gente A gente Como eu estava falando ali A gente pensar Na Na maneira como você Expressa seu som Ele vai estar sempre Sendo envolvido Com esse compromisso Dessa sua Dessa sua ciência Que a gente estuda Tanto Ela naturalmente Fica impregnada Na tua maneira De tocar Se eu for tocar Num palco Por exemplo Eu vou colocar Essa essência Também Adequada Para um palco Isso vai influenciar Diretamente Na maneira como Eu me expresso Com aquela música E isso a gente faz Com as crianças Porque as crianças Vêem em mim Talvez um escape Para poder se expressar De uma maneira Que elas Não tem tanta oportunidade De se expressar De extravasar mais Sem ser reprimida Ou do tipo Mostrar uma língua Sem ser reprimida Porque mostrar a língua No mundo que vivemos hoje É uma coisa obscena Imagina a criança Mostrando a língua Aí você faz Uma música Eu fiz essa música Justamente para mexer Com as questões da língua Cadê a língua? Aí você vê um monte De crianças Na sala As professoras Ficam com a mão Na boca Assustadas Primeira vez que viram Essa música Depois soltaram Porque as crianças Tentando achar O movimento da língua Fazendo E um simples Brincar com a língua Pode ser um motivo Para a criança Ser reprimida Né? Isso é Esse detalhe Eu fico identificando isso Escutando Por que estão chamando A atenção de uma criança Isso é uma coisa Que eu faço muito O que chama a atenção Qual o motivo De ter chamado a atenção E às vezes é uma coisa Tão desnecessária Num contexto É uma coisa Mais de De quartel Do que de Sabe? Do que entender Entra no No que eu queria Puxar de você agora Né? Justamente sobre essa questão Do Relacionado à musicalidade Né? Na infância Nós encontramos Muitas vezes É Comportamentos Limitantes Né? Os espaços No caso A escola Viram um espaço De Controle De Barreiras Né? Limites De marcos Né? Nós vivemos muita música Mas porque vai atingir o marco Ai, qual é o papel da música? Assim Mais uma vez Queridos e queridas Que estão ouvindo Ou que ouvirão Né? Eu tenho Verdadeira Assim Arrumpios Quando eu vejo essa música Com um propósito De se criar Né? Essa coisa Do Desse ser Que vai atingir Um Estágio Né? Nas outras disciplinas Na vida Né? Essa música Buscando esses marcos Né? Essa coisa Evolutiva Nesse sentido Do desenvolvimento Evolutivo De se atingir De se acumular Porque como eu já falei Música pra mim É expressão É vivência É fenômeno Né? É liberdade É emancipação Música pra mim É isso Pra qualquer idade E aí eu queria que você falasse Um pouco mais Sobre Essas Entraves Que tanto eu Como professora Ou a escola Seja a escola regular Ou a escola especializada De música E ela acaba Reforçando Isso é um condicionamento Isso é um Você usou bem a linguagem Muito bem Do quartel Né? No sentido mais Paginativo Né? De um quartel De ser tudo igual De ser tudo da mesma cor De ter tudo O mesmo tom Né? O mesmo O sentido Sempre ser o mesmo De caminhar E A própria organização Da escola Em si Ela tem influência Da arquitetura De uma penitenciária Tem isso tudo Mas termina Desculpa Pra eu te interromper Né? E aí eu queria que você falasse Um pouco sobre isso Né? Ter ser uma crítica Claro Construtiva Mas pensar Em um território E em sujeitos Que hajam de forma diferente Em relação a tudo isso Sabe? Já agora Então eu nessa pandemia Essa pandemia tem me feito Eu tenho compartilhado Aos poucos aqui Com algumas pessoas Né? Pessoas próximas E alguns também Quando o assunto Gira em torno disso Mas essa pandemia Tem me feito Derrubar Alguns 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 tijolos Que ainda estavam Né? Porque a gente descobre Sempre que tem Estruturas ainda Quando a gente se olha Faz um Um olhar Interiorizando Você percebe Não, peraí Tem um pilar ainda Daquilo Eu pensava Que há cinco anos Eu já tinha derrubado Essa estrutura Mas ficou ainda ali Um Uns cinco tijolos Daquilo ali Daquela E daquele outro Ficou ainda ali Umas telhas Que nós vamos percebendo E é capaz De se bobear Colocarem mais cinco ali E virar dez É E essa pandemia Eu Estou passando por Enfrentamento doloroso Mas muito bom Nesse sentido De questionar Até as palavras Sabe? Fugindo dos termos Escola Estou usando Território Não estou chamando Aula Estou chamando Encontro Estou abandonando A figura Eu já tenho Amiga minha Que eu olho Para elas E digo Olha Eu não me sinto Professora Eu não quero Ser professora Eu estou Numa pegada Parecida Outros termos Né? Estou tentando Até estruturar Essa coisa Que tem a ver Até com Rede social Porque as pessoas Chegam na rede social E querem saber Mais ou menos Quem você é Aí tenho tentado Testar palavras E tudo Mas pensando Nisso tudo Que a figura Gente Estou falando aqui Da forma pejorativa Não estou aqui Desconstruindo Esse ser Nessa figura Do professor Entendo Estou falando Dessa dimensão Mais estereotipada Caricática Limitante Pensem nisso Que a gente tem que Tomar cuidado Tudo que a gente fala Não quero Não quero aqui Derrubar o trabalho De ninguém Isso é um percurso Meu muito pessoal Né? Muito Mas eu não tenho Me sentido mais A vontade De ser vista Como professora Entender o meu espaço Como escola Eu já chamava de espaço Né? Já não chamava escola Nunca chamei lá O ambiente de escola Né? E aí já estou adotando É território Nesse sentido mesmo Território E encontro E tentando Achar outros termos Que flexibilizem Mais ainda Que ampliem mais ainda A experiência E faça tudo isso Não ser tão limitante Então eu queria que você Falasse um pouco sobre isso Sobre essa questão Dessas limitações Essas demarcações E como Como nós podemos Estar integrados Nesse processo Porque a gente Está Nós estamos na escola Né? Você trabalha Por mais que a escola Tenha uma inovação E tudo Mas a gente sabe Que existem estruturas Muito fortes ainda Nesses espaços Então como Como a gente pode também Habitar nesse espaço De forma Colaborativa Com ele Né? Colaborativa Porque nós estamos lá Para colaborar A escola tem um projeto A escola tem uma história A equipe está envolvida Nisso Os pais Né? Mas como também A gente tirar Esses tijolinhos Né? E tentando tirar Tentando contribuir Para essa inovação Chegar de verdade Para a mudança Chegar de verdade Para um novo tempo Diferente Chegar de verdade É É muito amplo isso E muito Muito importante A gente Vamos ver Não A gente tem tempo A gente tem tempo Eu prometo Que é a última Jaguarita Não, relaxa Minha esposa já deve estar Ah Não Ela acabou de escrever Uma declaração de amor Para você aqui Estou encantada Com você também Karine Foi o que ela acabou Oh Um beijo Querida Tá tudo certo Obrigada aí Por ceder Viu Esse negócio De live natureza Né? Mas aqui Isso que você está falando É muito denso E eu fico muito feliz Porque Nós dois Karine e Marco Temos assunto Para caramba Para falar Imagina se a gente Se encontra pessoalmente A gente vai passar Trinta dias Vocês vêm para Fortaleza Rapaz Um dia A minha é do meio Viu? Tudo bom com você? Vêm um dia para Fortaleza Tem que matar a saudade Né? Tem lugar para armar rede Se sintam à vontade Pode vir Viu? Maravilhoso Pode vir A trupe todinha E Assim A gente A gente fica É Muito feliz Em poder Contribuir Com esse debate Também Porque é um debate Muito profundo Muito pertinente Que levaria Um ano inteiro De lives Para poder Conseguir Desconstruir Um tijolinho Porque é Uma coisa Que sofre Muitas influências E tem um comentário Que eu guardei Que fizeram Quando a escola Pede avaliação Das crianças Na linguagem musical Isso tem a ver Com essas estruturas Que ainda insistem Em permanecer Como sendo algo Protocolar Não é uma coisa Contra avaliação A avaliação Ela pode ter Uma perspectiva Muito maior A avaliação Que eu tenho Dos meus alunos Eu entendo A avaliação Como uma percepção Que você tem Dos seus alunos Me influencia Diretamente Para onde Eu vou Direcionar Os meus sons Para onde Eu vou Traçar Meu caminho sonoro Sempre pensando nisso Nesse olhar Avaliativo Mas não Como uma coisa Burocrática Protocolar E isso é uma coisa Que acontece Que a instituição Pede Vai lá E faça Dentro do seu critério Tem vários exemplos De 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 professores Que dão Dez Dez Para todo mundo Nove para todo mundo Isso De certo modo Pode banalizar Mas é uma maneira De você também Em paralelo Deixar claro Qual é o seu entendimento Sobre uma avaliação E é a partir daí Sem embate Sem confronto Mas com debate Você se posicionar Diante da instituição Que você está Porque existe também Uma condição Que a gente precisa ter Que é de estar Empregado O mínimo possível Então muitas vezes Você está num lugar Que você sabe Que é temporário Que você precisa Estar lá E a gente precisa Passar por Determinados Processos Que não nos agradam Muito Mas que ao mesmo tempo Você sabe Que aquele espaço Ali não é O seu objetivo De vida Porque eu tenho Os meus objetivos Eu sei um pouco Para onde eu quero Direcionar Todo esse aperfeiçoamento Que eu estou fazendo No meu trabalho Porque em paralelo A essas Essas questões Institucionais Pré-estabelecidas Principalmente Das grandes redes De educação A gente pode Estar vários nomes Grupos Gigantescos De redes De educação Que várias É tipo o ISO Da educação infantil Eu tenho Certificado Não vou falar As marcas aqui Certificado De não sei quem Certificado De não sei quem Eu trabalhei Um tempo em uma Que tinha certificado De um monte de coisa E tinha um celular Que ela carregava Tem até Do Lego O Lego eu posso falar Tem até do Lego Mas como é que chama? Franquia Porque parece uma franquia É uma coisa Tão mercadológica Que tem até franquia É E assim Mais ao mesmo tempo Eu tenho Exemplos de escolas Que pegam Esse material Dessas certificações E fazem uma coisa Boa Sabe? Consistente Vamos aproveitar Tem essa ideia aqui Vamos Sabe? Ultrapassa A única ideia Que o livro Quer dar Eles experimentam Além do livro Isso é muito legal Mas tem Outras escolas Que ficam no livro E deu Entendeu? Então Isso você tem que Ter uma realidade É uma realidade Que você Tem que manter Um constante debate Para Conseguir Colocar O que você Pensa E qual é o seu Objetivo Pensando na música Não como uma Recreação E deixar claro Para que você está Naquilo O que você está Nessa área Se você não sabe O porquê Que você está Na área Então é hora De dar uma pausa Respirar E pensar O que eu estou fazendo Trabalhando Nessa área É a mesma coisa Que eu agora Me meter A dizer Que eu posso Fazer atendimento De musicoterapia Opa Espera lá Não dá Eu não tenho Certificação Eu não tenho Uma formação Eu não tenho Uma expertise Não é um assunto Que eu domino É uma referência Que eu tenho Na minha prateleira Que eu leio Publicações Leio livros Mas isso não é o suficiente Para me dizer Que eu sou Um musicoterapeuta Né Eu falo isso Porque Às vezes Eu sou procurado Por famílias Por conta de casos Né De De crianças Com algumas condições Que cabe mais Um musicoterapeuta Do que um educador musical E muitas vezes Eu indico Um musicoterapeuta Ó Não Fala com esse cara aqui Porque esse cara aqui Ele vai te ajudar Melhor que eu Então Eu sei qual é Até onde eu posso chegar O que eu quero passar Né Tudo isso que a gente Está falando aqui Né E o quanto isso Ressoa nas crianças E você está no espaço É para você debater Agora se não converge Infelizmente a gente Tem que procurar Outro lugar Né Até ir pelo menos Num lugar minimamente Indigno Que você consiga Sobreviver Mas sempre com objetivo Agora Se você está com Se você tem um objetivo Você está na escola Que você tanto queria Você tem o objetivo De criar A sua vida Musical Em carreira Que é vida A sua vida Transformar Aquele espaço Na sua vida Né Vai fundo Mas existe Existe as delimitações Né Que são impostas Não de uma maneira Pejorativa Porque é imposto Mesmo que a instituição Trabalha desse jeito E você tem que seguir Modos operantes Da instituição Mas é tudo Entre a questão Da ética também Né Como alguém Que estou ligado Né Exato E se você E se realmente Você está na escola Que você sempre sonhou Vai fundo Mas transforma ela Transforma Né Transforma ela Mas eu sempre penso assim Independente Se é uma Uma escola Que eu estou de passagem Uma escola Que eu quero ficar mais tempo Eu vou sempre procurar Transformar ela Da melhor maneira possível Mas quando eu percebo Que eu nunca vou ter uma sala Né Sala de música Né Que é uma coisa Que a gente sofre aqui Pelo menos É uma realidade aqui Eu fico Eu fico pingando De sala em sala Isso é horrível Né Eu não tenho uma sala Que é uma sala Lembra daquele papo Do PAG De Você é A maneira como você Interage com o meio Né São as duas coisas Então se eu não tenho Uma sala de música Um ambiente Que eu consiga Proporcionar uma coisa Mais transformadora Uma coisa Que Que vai Afetar diretamente As potências Cognitivas Da criança Em relação A memória E as lembranças Que ela vai ter Daquele ambiente Né Vai criar um Acesso Para aquilo E por eu conseguir Conduzir Aquele ambiente De uma maneira Como eu quero Né Do tipo Eu estou dando aula Estou lá Dando aula Daqui a pouco Abra a porta Eu vi um negócio Aqui em cima da mesa Sabe Estou ali No meio De uma vivência Às vezes Eu estou Numa vivência Super tranquila Assim Daqui a pouco Alguém abre a porta Pega aquele papel Ali para mim Sabe Não Mas eu não estou Na minha sala Às vezes Eu chego lá Eu fico quase Cinco, dez minutos Arrumando o espaço Para eu poder Enfim Comportar Algum 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 influencia Na maneira Como você Desenvolve Várias Várias Vezes Violão Para elas Como vocês Gostam de chamar Eu estou Dando aula Se é para Deixar Claro Nesse Quesito Eu acho Que eu estou Dando aula É uma maneira De você Se impor Também Mas eu sou Totalmente A favor Da linguagem De territórios De vivências De encontros Então É um Se impor Ao ponto De que você Perceba Se aquilo Está realmente Incomodando Ou não Se aquilo Realmente Está te incomodando Acho que está Na hora De repensar Se você Deve continuar Naquele espaço Porque é horrível Você estar Num espaço Onde você Não se sente Bem E que você Não se sente A vontade Em trabalhar Suas execuções Você acaba Não executando Direito Você não Acaba não Fazendo O negócio Direito E Fica com Ressentimentos Isso não é bom Não é produtivo Então é sempre interessante A gente estar em busca De espaços Se você não encontrou Um espaço Cria um seu espaço Faça um movimento Faça esse movimento Que você Onde você Quer estar O que ambiente Você precisa Para alcançar Os seus objetivos Essa é uma pergunta Que a gente tem Que está Sempre Toda hora Se reformulando E E quando a gente Contribui Para que Essas instituições Enxerguem Para as aulas De música Com uma Profundidade maior E não como Uma disciplina De fachada Ou algo do tipo Ou olha Ele é um professor Que ele apareceu No meu pequeno festival Então eu quero Contratar ele Sabe Ah O meu professor É aquele que participou No meu pequeno festival Vamos contratar Aí serve Como mais marketing Também não é muito interessante É ver o profissional Como um profissional E não como Um banner E isso tudo Você tem que perceber Até que ponto Você se sujeita a isso Porque tem coisa Que, cara Me desculpa É melhor manter A serenidade Porque realmente Ali Você não vai conseguir mudar Talvez em outro lugar Mas Naquele lugar Ali Você vai se mudar E é muito complexo Porque Cada lugar Trata A educação De uma maneira Muito diferenciada Por mais que sigam As normas Das redes Das certificações Mas As professoras Também Elas têm Uma vida E muitas vezes Elas estão ali Ao mesmo tempo Precisando Ficar com as crianças Mas elas precisam Escrever na agenda Precisam arrumar a mochila Precisam Fazer Dar medicação Dar medicação Que é uma das coisas Que eu trabalhei Há muitos anos Em escola regular E na educação infantil Eu achava De uma violência Com a professora Ela ter que ser Também Ter conhecimento Parte técnica De enfermagem Porque você deixar A possologia Eu lembro Que eu ficava Assustada A possologia O nome do aluno Todas as medicações E às vezes Quando eu quis Passar e conversar Com as mesmas Conscientizar elas Dessa violência Que faziam com elas Essa estrutura Existe esse abuso E o trato com as crianças Fica um pouco Violento também No sentido De não ter um afeto Uma tensão maior De como você está pegando Da criança De como você está falando Com a criança O simples falar Vertical De cima para baixo Já faz uma diferença danada Do que no horizontal Um olho no olho Esse tipo de coisa Acaba se perdendo Por conta dessas Multitarefas E viram Uma empresa Existem até publicações De que Escola não é empresa Sim A escola É uma empresa Sim Mas no sentido De tratar a escola Somente como uma empresa Onde Professoras E profissionais Ali dentro Ficam se disputando Para ver Quem ganha mais destaque É uma viagem Enquanto isso As crianças Ficam à mercê Dessa loucura Desse entrega Bonito Agora com as redes sociais Existe uma exigência maior De expor As condições Da escola De expor As atividades Então isso fica Mais exigente ainda E se fazem publicações Que não são satisfatórias Causa todo um rebuliço emocional E todo esse tipo de coisa Acaba influenciando Diretamente em quem? Nas crianças No dia a dia Com as crianças Então às vezes A aula de música Em algumas escolas Que eu trabalhei Eu entendi Que a aula de música Era só um refúgio Para as crianças Ficarem um pouco afastadas Desse estresse Institucional É um oásis Dependendo da abordagem De quem esteja com as crianças Se torna um oásis É o matar a sede mesmo Onde as crianças Matavam a sua sede E eu tinha Tanta consciência disso Que eu não me frustrava Com isso Porque obviamente Esse não era o meu objetivo De ser um refúgio Para as crianças Não é esse o meu objetivo Mas ao mesmo tempo Eu estava ciente Que naquele momento Que eu estava Naquele espaço Eu era uma pessoa Que tinha essa função E eu me dedicava Tanto ao filho Ao ponto de já ser chamado Muitas vezes de pai Ou ao mesmo tempo De ser chamado De falarem para mim Ah, você é melhor Que o meu pai Eu já ouvi isso Isso é muito forte Eu falo hoje Isso com mais tranquilidade Porque eu já superei isso Porque é muito forte Você ouvir Esse tipo de coisa Te dá um peso Muito forte E a criança fica Pro pai 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 Eu já passei Por uma coisa Muito engraçada Também Porque a criança Sente tão vontade Que nas vivências Que eu tenho Com família Eu estava fazendo Uma vivência Na casa Da família Só estava eu A criança E a mãe E a criança Me chamou de pai Porque ela estava Tão à vontade Ela estava tão à vontade Com aquilo Ela estava brincando Santa Ela estava entrando Pulando que nem Gafanhoto Mostrando a língua Brincando com os sons dela Ela estava tão à vontade Que isso lembrou Uma figura Que ela se sente à vontade Que é o pai Ou não sei Também Sei lá Para pensar muita coisa Mas ela se sentiu Tão à vontade Ao ponto De me chamar de pai Na frente da mãe Nem Sem perceber isso A mãe É uma amiga querida Ela olhou Começou a rir E ela entendeu Realmente Que a filha dela Estava sentindo Muita vontade Com aquele momento Porque aquele momento Estava sendo rico Para ela Claro que é na casa Eu tenho objetivos E tal Mas acontece isso E a mesma coisa É você identificar Eu estou nessa instituição Por quê? Porque eu preciso Disso e decidir É o seu objetivo de vida Ficar aqui para sempre? Não Você sabe Como você É usado aqui De uma forma digna Ao ponto de não Deturpar completamente O seu trabalho? Consigo Você consegue Achar brechas Para transformar? Consigo Né? E você vai Achei uma brechinha Aqui que eu posso incluir Uma brechinha Esses eventos Que eu transformo Apresentações Em uma grande brincadeira Né? As minhas apresentações São uma grande brincadeira Todo mundo Se apresenta Isso já é um grande diferencial Porque Eles não esperam por isso Quando a gente convida Vem Senta aqui com a gente Vem com as crianças As famílias ficam se olhando Como assim? A gente vem É você Sai daí dessa cadeira Levanta Vamos Vem Sabe? E isso mexe muito Né? Pelo menos você vai sair Daquele lugar E eles vão lembrar Pô Com aquele professor lá A gente fazia Umas coisas Bem Bem intensas E Aquele professor Proporcionou momentos Que eu e minha família A gente não esquece Até hoje É uma fotografia Eu considero isso Como se fosse Aquela fotografia Que você tem No seu álbum É o print, né? É o print do afeto O print do afeto Printou o afeto Isso pra mim É muito É muito bonito Porque eu me sinto útil Né? A gente vive perguntando Como se sentir útil Isso é uma maneira De se sentir útil Né? De você Proporcionar Esse tipo De momento É de uma utilidade Que não Sabe? Que é essencial Pra formar Uma sociedade 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 sem música Não existe Sabe? Não existe Nós somos feitos De sons Por isso Vivamos nos sons Ótimo Marcos Jaguareto Que alegria Muito boa Nossa conversa Com certeza Eu diria Muito mais Né? Muito mais As rodas Né? O Instagram Devia virar uma roda Criar em vez de live Uma roda De conversa E sabe? Se a gente conseguisse Colocar mais pessoas Aqui até Pra estarem contribuindo E ser bom demais Mas eu não quero explorar mais você Eu exagerei já Na exploração Eu te digo o seguinte Caso a gente Se encontre de novo Virtual Pessoalmente Pode ficar tranquila Que se deixar eu falar Eu falo mais O convite O convite está feito Viu? Se quiser vir com a Thaís Afilharada aqui Pra Fortaleza Tem tanto aqui Pra armar rede Viu? Bora Está aberta Pra gente Revisitar Fortaleza Você E eu agradeço demais Jaguarito Assim Pra finalizar Eu queria só dizer Uma coisa Que eu percebo muito Né? Eu não sei se é porque Eu sou dessa área Também Que eu Me vejo como Cuidado Né? A música como cuidado Faz tempo que eu vejo A música como cuidado Sim Eu já buscado isso Na educação A grande verdade é essa Né? Educação pra mim É cuidado também É puro cuidado É puro cuidar Né? Tanto o autocuidado Como o cuidado do outro Como ser comunidade Né? Educação pra mim Já tinha essa Essa coisa Aí depois na musicoterapia Veio um 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 assumir, né? E não ter mais medo Só que eu continuo Acreditando que a educação É espaço de cuidado E mais uma vez aqui Eu acho que Tá na hora Do professor Tutor O nome que quiser ser dado É educador musical Né? Que ele se perceba Como alguém que cuida Né? Que é um espaço de cuidado A escola é um espaço de cuidado A escola é uma comunidade Né? É um lugar de relações De entendimentos De trocas De interações Né? De aproximações E nesses três meses A gente tem visto Né? Como faz falta O cuidado O cuidado Estar com o outro Se preocupar com o outro Olhar o outro Sentir o outro Né? Por isso que eu acho Que tem focado Essas lives aí A torta e a direita Porque a gente Quer se encontrar A gente quer continuar Se cuidando Interagindo Se ouvindo Falando Sendo ouvido Ouvir o outro Por isso que eu fiquei Muito tranquila Eu vi muita gente Com Querendo Criar neuroses Com isso Eu digo Que é isso meu povo O ser humano é assim Ele é expressivo Né? A gente tem Essa necessidade Né? E ao mesmo tempo Entender Quando a gente Sente que tem Essa necessidade Não fazer Para uma coisa Ah, eu preciso Fazer Eu dei um tempo Nas minhas lives Por exemplo Porque começou A ficar um negócio Muito protocolar Assim, sabe? E juntando As coisas aqui De casa Porque as minhas lives Era pegar as crianças Só tocar Aí agora Começou Foi umas duas semanas Assim Aí eu comecei A dar uma desacelerada Aí estou aproveitando Mais alguns momentos Estou aproveitando Essa minha introspecção No violão Né? Pensando Nas coisas Que eu consegui Me aproximar Eu não falei aqui Mas Eu consegui Um contato Muito bonito E muito 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 emocionante Assim com o Irakuma Que ele me convidou Para ser o formador Do Música e Movimento Em Santa Catarina Isso demonstra Uma confiança Assim Da pessoa entender De ter esse Mesmo olhar Que você teve Meu De ver Ali que está realmente Acontecendo uma coisa Né? Que não está Você sabia Que eu ia ser A do Nordeste Né? Mas eu não Eu não dei conta É Logo quando a gente Né? Se encontrou Pessoalmente Porque eu tinha Esse encontro Com o Irakuma Virtual E depois Quis trazer ele Para cá Né? Ele já veio Para cá Três vezes Sim E ele tinha Essa fala Olha, eu quero Se for você A do Nordeste É você Só que eu tenho Três filhas Na época Eu já estava A minha terceira E eu fui muito franca Com ele Eu digo Ó o Irakuma Música e Movimento É uma coisa Muito séria A pessoa tem que Estar entregue Total Eu estou grávida Eu não vou poder ir aí Fazer a formação Né? E tudo Mas o Irak é algo Muito importante Para mim também É uma voz É uma voz Necessária Né? Que está Juntando gente É um olhar Também transformador Né? É uma comunidade Né? Ele tem conseguido Criar aqui no Brasil Eu acho que a gente Nem sem se conhecer Mas quem Em alguma forma Integra algum núcleo Do MM Você é comunidade Eu percebo isso Eu tiro pelo Wagner O Rodrigo O Samerson Você É uma comunidade Que ela tem Uma sintonia Né? Ela tem uma sintonia Os que são Constantes Né? Porque claro Tem aqueles que Vão para uma formação E acham que Né? Não se identificam Acontece Mas os que se identificam Com a filosofia A forma de pensar Do irá Viram a comunidade mesmo Eu vejo essa forma Virou E mesmo A gente não funciona Eu sinto Eu sinto Essa boniteza Eu tenho isso Eu converso com os meninos A gente nunca se viu Na vida Mas tem essa boniteza Essa coisa da comunidade E é É uma coisa Comunidade Que aceita Os vizinhos também Porque Por mais que existam Linhas diferenciadas No processo Do musicalizar Diversas linhas Diversos pensamentos Essas comunidades Se cruzam E conversam Né? Conversam Ao ponto Por exemplo De proporcionar Aqueles ciclos lá Que infelizmente Ai Como é o nome do ciclo Qual é o nome do ciclo? Ciclo pela infância Alguma coisa Não, mas tem um nomezinho Tem um nomezinho Que ele coloca Que é porque justamente É esse diálogo É Eu esqueci agora Vertentes Vertentes Isso, vertentes Vertentes Ele usa esse termo Exatamente É pra justamente E são linhas diferenciadas Que abrem Abrem mais o leque Que proporcionam Mais pessoas Chegarem juntos De uma comunidade Virar uma cidade Né? E assim vai Daqui a pouco A gente vira um país Daqui a pouco A gente vira um planeta Né? E por aí vai Esse 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 sentido Que é Magnetizante Né? Magnetiza As pessoas Se atraindo Isso é fantástico Então a gente tem que aproveitar Esse momento A pandemia Deu uma desestruturada Nisso Sim O Ira Por exemplo Tinha projetos Com a gente E eu mesmo Assumindo o negócio Sabendo a importância Eu tive um certo Um Certo não Tive um apoio Integral aqui Da família Da compreensão Dessa parte De ser um cara Que pertence ao grupo Do Ira E em alguns momentos Eu tenho que fazer Deslocamentos Não convencionais Né? Tipo Pega o carro E vai pra Curitiba Como eu fiz Ou pega o carro E vai pra Londrina Mas é um privilégio Né? É um grande privilégio Integrar Essa equipe Então existe Existe uma Existe toda uma Colaboração Também Que permite Que a gente Continue Vivendo nos sons Né? De diversas maneiras É isso Olha, se deixar A gente vai continuar falando Melhor encerrar Bora encerrar Esse negócio Pois olha Guarindo Muito obrigada Ele já já derruba a gente Já tá perto do fim Quero agradecer aí Sua esposa Seus filhos Viu? Terem deixado você Esse momento aí Pra todos nós Graças Graças Pela gentileza Pelas partilhas E Vivamos nos sons Né? Vivamos Som na caixa Um abraço Um abraço Muito obrigado Foi muito bom De você Foi bom demais Obrigada por tudo Vamos fazer mais parcerias Por favor Saiba que eu estou Cuidem Cuidem Cuidem-se Cuidem-se Boa noite a todos Que passaram Obrigado gente A live vai ficar Fixa lá no IGTV Pra quem quiser Aproveitar depois Obrigada Jaguarito Obrigado Até mais